Olá, nesse vídeo eu vou mostrar para você o apoio de braço do Renault Duster. Eu sou o Rodrigo e você está na Tuning Parts. Esse apoio de braço é fabricado em plástico automotivo e o revestimento da tampa você pode escolher entre dois materiais, couro ou curvinho. E para que ele combine melhor com o acabamento do seu carro, ele está disponível em duas cores, preto ou cinza. Além de apoio de braço, ele vai servir também como porta-objetos. Ele tem um espaço bem bacana aqui para você colocar carteira, celular, carregador de celular, enfim, uma infinidade de objetos para manter o seu carro mais organizado. Aqui dentro do porta-objetos existe um tecido bem macio que caso você coloque o seu celular virado com a tela para baixo, ele não vai riscar. O que mais me chamou a atenção nesse produto, além do conforto e da praticidade de organização aqui pelo porta-objetos, foi o método de instalação dele. Ou seja, você não vai precisar de parafuso, nem cola, nem fita, nada disso. Você não vai precisar furar o seu console central, esse que é o mais legal. Você só vai prender ele por encaixe, ou seja, essa base vai presa no porta-copos do seu carro. Você vai colocar ele ali, pressionar no porta-copos e pronto, ele está instalado. Ou seja, simples, rápido e vai trazer um benefício enorme para o seu Renault Duster. Um detalhe bem importante para mostrar nesse apoio de braço é que ele tem imã na tampa do porta-objetos, que não vai deixar ficar batendo ou tremendo quando você passar numa rua de paralelepípedo ou em algum buraco. Se você quiser saber mais sobre esse produto ou sobre outros produtos especiais para o seu Renault Duster, é só você acessar a loja da Tuning Parts. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo e eu te espero no próximo aqui no canal da Tuning Parts. Até logo!